O que vai fazer é a primeira pergunta aqui, vai para a primeira pergunta. Você já vulnerava o seu sistema de marcação, deixando o passe do outro time do Guarani, e quando pegava no contra-ataque era um perigo? Eu acho que tivemos dois tempos diferentes, distintos. Eu vou falar do Santa Cruz do segundo tempo. Primeiro tempo, nós estávamos dispersos, erramos muito, tivemos dificuldade na marcação, o nível de erro de passe foi muito grande. Enfim, achei que nós entramos achando que a coisa ia ser fácil e acabou o adversário que vem jogar contra o Santa Cruz, é o jogo da vida deles, e vieram para jogar no nosso erro. Faltou tranquilidade, no primeiro tempo não foi aquilo que a gente esperava, tivemos que corrigir no intervalo, e às vezes a gente tem que envolver o espírito, que é jogar uma série D. Achei que estava disperso, achei que a gente estava desplicente, não conseguimos fazer um bom primeiro tempo. No segundo tempo não, no segundo tempo voltou o Santa Cruz. Então, para mim, falar do Santa Cruz, eu vou falar do segundo tempo, criando, tendo atitude, se impondo, é lógico que se expondo, que é normal. Como todos vão ter esse comportamento, a gente não teve a sorte necessária de conseguir fazer um gol. Eu acho que quando a gente faz um gol no adversário, abre os espaços, e quando não aconteceu o gol, o adversário continuou fechando, esperando, jogando o nosso erro. Tivemos problemas, a adversidade às vezes é normal dentro da competição, no segundo jogo, mas eu acho que já serve de alerta, a gente tem que valorizar o trabalho, tem que ter equilíbrio, ter tranquilidade, apesar de um empate em casa. Para nós, a gente sentiu o grupo chateado, né? É um sabor de derrota, somente para o público. Mas eu acho que o segundo tempo a gente voltou verdadeiramente a ser o Santa Cruz, que todo torcedor quer, né? Infelizmente não saiu o gol, mas a gente está consciente, está equilibrado. Eu acho que nós temos agora que voltar a conseguir os pontos necessários, que é ganhar fora, né? E voltar a fazer o dever de casa, está dentro do equilíbrio. Eu acho que jogamos com a equipe também, que a gente tem que elogiar também a postura, o comportamento defensivo e as jogadas de contra-ataque, né? É um time que soube explorar os espaços e talvez a intranquilidade, né? Faz parte, com 40 mil pessoas, 42, você sente a necessidade de ter ganhado de qualquer jeito. Ganhar de qualquer jeito e subestimar o adversário, a gente aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente voltou a ter os pés no chão. Então, o excesso de confiança, às vezes, isso parte de fora para dentro. E isso, queira ou não queira, isso inconscientemente transfere para dentro do campo. E o que nós tivemos foi a gente aprender, serve como lição, o primeiro tempo vai fazer a gente aprender muito com esse empate. Com a derrota não, para nós, jogando em casa, para nós ainda é um sabor de derrota. Mas o time correu muito, lutou, batalhou o segundo tempo. Os 45 minutos finais também me agradou. José, a gente sabe que o Rodrigo Grau joga muito mais do que o que ele está jogando agora, desde a primeira vez que ele veio e voltou a segunda vez agora no Santa Cruz. Perguntaria a você qual o critério que você adotou para colocar o Rodrigo Grau e não o Flávio Recife, que pelo menos vinha desenvolvendo, pelo menos deu mais volúpia ao ataque do Santa Cruz, como você bem disse, que analisou somente o segundo tempo. Eu acho que em termos ofensivos, não é só o Rodrigo não, acho que a parte ofensiva nossa não funcionou. Mesmo com a entrada dos jogadores e os jogadores que estavam, nós não conseguimos realizar, não conseguimos definir e acho que a gente tem que buscar as alternativas, né? Vamos também, as coisas são o que a gente tem que resolver internamente, buscar as alternativas, porque se sairam dois jogadores e a gente não repôs, repôs em aposta. E aposta dentro de uma competição igual a essa, a gente precisa analisar e precisa buscar essas alternativas. Hoje a gente já não tem mais o Rodrigo, então a gente vai ter que buscar em aposta, como o Flávio, como o Quiros. Então nós estamos buscando essas alternativas, já buscando na lateral, na zaga, agora nós vamos buscar no meio e na frente. Então a gente precisa saber, trazer jogador que esteja jogando. Não adianta trazer jogador para preparar 30, 40 dias e sem dúvida a gente sabe que temos um grupo pequeno e nós temos que dar confiança para os jogadores. Eu acho que pelo segundo tempo eu tenho que elogiar meu grupo, que realmente foram verdadeiros guerreiros, né? Para buscar o resultado e por isso é que o torcedor não apupou, o torcedor aplaudiu, o torcedor ficou certo, sei, pelo que o Santa Cruz fez no segundo tempo. No primeiro tempo realmente não agradou, mas no segundo tempo faltou um pouquinho de sorte para a bola entrar. Mas mesmo assim a gente, em termos, no meio e na frente, a gente vai trabalhar durante essa semana, antes do jogo contra o Porto. Ô Zé Teodoro, agora há pouco a direção do Santa confirmou a contratação do Eduardo Arroz. É um jogador que já vem preparado para ser titular da equipe ou ainda carece de um tempo de preparação para entrar nesse seu esquema tático? Não, depende da situação que ele vai apresentar, né? Precisamos ver ele, as informações que eu tenho é que ele está treinando, estava jogando, estava brigando pela posição, estava lá treinando com o grupo. E depois teve um problema e a gente precisa preparar o jogador. Ele vai ter aí praticamente, depois do jogo do Porto, 15 dias. Então, nesses 15 dias nós temos que preparar esses jogadores que, logicamente, devem ser essa semana anunciados. Não só o Arroz, mas também nas outras posições que a gente está precisando. Nós precisamos compor mais na zaga, só temos três, quatro jogadores. E também avaliar a situação, e alguns jogadores estão machucados, para ver qual o prognóstico ir de volta. Mas, mesmo assim, a gente vai buscar essas alternativas. Eu tenho um grupo forte, competitivo, para buscar a classificação. Agora, é lógico que a gente não pensa só na classificação, nós estamos pensando no mata-mata. Para pensar no mata-mata, nós temos que ter a reposição que nós tivemos no campeonato pernambucano. O Thiago Cunha no banco, o Rodrigo Grau no banco. Então, é isso que nós vamos atrás, se ver, às vezes, um resultado, um tropeço dentro de casa, faz a gente, logicamente, acelerar o processo e também serve de alerta para o comportamento da gente na Série D. Jogar a Série D é bem diferente. Então, nós vamos conversar a semana e embutir o espírito, que é a Série D. Série D e Série C, eu tenho experiência, porque é Série B. Então, essas três divisões, a gente sabe que característica do jogador que vai ser importante para buscar o acesso. O Zé, nesse segundo tempo contra a equipe do Guarani, você mexeu depois dos 40. Você ficou aguardando, aguardando. Você falou agora há pouco na situação do banco de reservas. Hoje, foi isso que pesou pela demora na terceira alteração? Você estava olhando para o banco, mas não tinha essa pessoa ainda para resolver. Tinha só apostas, como você citou no início da coletiva. E eu queria que você falasse sobre o próximo aniversário, o Porto. Não, eu busquei as alternativas que eu tinha. Agora, o time estava bem no segundo tempo. Não havia nem necessidade de mexer, mas eu mexi dando a opção de buscar o resultado. Agora, mexer depois dos 40, quando mais você coloca atacantes, às vezes não representa tanto. Você, às vezes, coloca meio campo, talvez tenha uma situação. Você abre, mas eu talvez não podia nem ter feito a última modificação, porque o time estava muito bem, o Dutra estava muito bem. Pensei em trazer o Renato para trás e tirar o Dutra, né? Para colocar o Maranhão, para dar velocidade. Mas acredito que o Dutra estava muito bem. Eu preciso dele, crescendo, está pegando ritmo. Já o Rodrigo não estava com ritmo de jogo, não teve a contusão. E aí, atrapalhou todo o processo. Agora, acho que você tem um Flávio, você tem um garoto de 17 anos no banco, você não sabe como é que ele vai reagir numa situação dessa, né? É um jogador que tem que ser colocado aos poucos. Walter, do Nautico foi oferecido, tem uma conversa. O que você acha desse jogador? Não, já, inclusive, já tivemos uma conversa com o próprio jogador. Está motivado, tem interesse. Só aguardo aí a definição da diretoria. É um jogador que já nos comprometeu e está disposto a vir, com certeza, fazer parte e brigar também com os outros na zaga para jogar. Está mundo do ponto.